Pelo último dia de competição do Campeonato Sul-Americano Juvenil, um pouco melhor do que o segundo e o terceiro, bastante similar ao que havia acontecido no primeiro dia. O Brasil ganhou 26 medalhas, sendo 11 delas de ouro. Foi o dia dos 100 metros nado livre e o Brasil ganhou as quatro provas dos 100 metros nado livre, três delas com dobradinha. A primeira dobradinha veio logo no Juveniluá Feminino, onde a Giovanna Reis nadou o tempo todo na liderança, não chegou a ser ameaçada, foi a única a nadar abaixo da casa dos 58 segundos, fez 57 a 85. A Stephanie Baldutini, que inclusive é mais veloz do que a Giovanna, talvez um pouco cansada, a gente já tinha comentado que ela está doente, ela não aplicou a velocidade que tem, mas ainda assim levou a medalha de prata a 58 a 26. No Juveniluá masculino, a dobradinha veio com o Lucas Tudoras e o Vitor Lima, o Vitor que teve o tempo todo na frente, mas acabou no final sendo atropelado pelo Lucas, um final de prova melhor, e o Vitor acabou respirando. Além de respirar na hora errada, ainda fez algumas respirações longas, quebrando a sequência do seu nado. Foram os dois únicos que conseguiram quebrar a barreira dos 54 segundos. O Juveniluá feminino, o Brasil teve o ouro e a prata, o bronze, o ouro com a Carolina Vieira, e o bronze com a Aimé Luiz. A Aimé Luiz passou na frente, acabou na terceira colocação com 57 a 30, no meio delas entrou a equatoriana Nica Delgado, 57 a 11. Ganhou a prova, a Ana Carolina Vieira, 57 a 0, uma prova muito equilibrada e conseguindo atacar no final. Foi equilibrada a prova porque até quarta e quinta colocação também chegaram bem próximos. O 100 metros nado livre, Juvenil B masculino, o Brasil com a dobradinha de Lucas Souza e Bruno Guerra, os dois únicos a quebrar a barreira dos 52 segundos. O Lucas vem sendo 51,50, ele já tinha feito 52 vezes na competição, 50,92, 50,96 nas aberturas dos revezamentos. Dessa vez eu achei ele um pouquinho mais cadenciado nos primeiros 50 metros e não tão tanto veloz. Talvez aí um pouco cansado da competição, ainda tá treinando, semana que vem tem o troféu Brasil, onde ele vai buscar uma braga para o Campeonato Mundial Júnior, e eu acredito que os dois têm grandes condições de nadar melhor na próxima semana. O Lucas, inclusive, na minha visão, ele precisa aproveitar um pouquinho mais a velocidade que ele tem nos 100 metros nado livre. A prova principal dele, a gente sabe dele que é os 50, só que ele tem que levar a qualidade que ele tem nos 50 para a prova dos 100, eu tenho certeza que vai nadar muito bem. Os 50 metros nado do Costas, hoje era dia de 50 Costas e 50 Peito, o 50 Costas Juvenil A feminino Brasil ficou fora do pódio, no 50 Costas Juvenil A masculino foi a primeira prova que o Lucas Sudoras não subiu ao pódio. Ele ficou na quarta colocação, com 28 e 44, ganhou o Vitor Lima 28 e 23, e olha, os dois saíram dos 100 níveis para nadar os 50 Costas. Com relação ao Lucas, nos 50 Costas, tem um detalhe. O Lucas estava se ajeitando no bloco de partida, ele manteve uma mão no agarre de costas e ajeitava a toca do lado de cá. Aí ele troca a mão, agarra o agarre de costas e começa a ajeitar a toca do lado de cá. Quando ele coloca a mão aqui, o árbitro geral dá a partida. Evidentemente que ele foi prejudicado, evidentemente que uma prova de 50 Costas isso vale muito, ele perdeu uma medalha por 7 centésimos, o bronze foi 7 centésimos em relação ao 28 e 44 que ele fez. Só que isso vale não só para ele, mas para todos os outros que aí estão assistindo agora. Quando você tem alguma coisa que está atrasando o teu posicionamento, a tua saída de costas, você tem que levantar a mão. Quando você levanta a mão, o árbitro para a prova, ele não tem como correr a prova. Na medida em que ele simplesmente manteve a mão no agarre e fica ajeitando a saída de costas, o árbitro deu a saída. E deu mesmo, botou as duas mãos e deu a saída. Não tinha o que esperar. A partir do momento que ele levantasse a mão, o árbitro iria mandar alguém perguntar o que estava acontecendo e ele teria o tempo suficiente para botar a touca no lugar, seja qual for o ajuste que serve de alerta para ele e para todas as outras pessoas que perdeu a primeira prova que ele nada sem ganhar a medalha. O 50 Costas, juvenil B feminino, teve recorde de campeonato. A nadadora Mayenli Escalante, da Venezuela, nadou para 29,72. O recorde era a Camila Campos, de 2017, 29,77. E aí, as duas brasileiras, a Fernanda Celidoro quebrou a barreira dos 30, fez 29,91. E a Alex, a solução lá na Raya 1, nadou para 30,70, levou a medalha de bronze. O 50 Costas, juvenil B masculino, o grande favorito da prova era o colombiano, confirmado. A vitória dele, 26,63, ficou a 4 décimos de bater o recorde de campeonato. E o Bruno Guerra, que tinha nadado 100 metros de estado livre, ficou com a medalha de prata. Logo na sequência, os 50 metros lá do peito, os 50 peitos de Vini, o ar feminino, tem uma prova interessante, porque, para mim, a melhor técnica de nago é a pérola silva, mas a pérola teve uma saída funda. Eu acho que até lenta, na minha opinião, quase que uma Filipina de 200 metros peito. Ou seja, demorou muito tempo embaixo da água, quando sobe, sobe atrás. E 50 peitos, gente, se você não entrou na sequência, você ficou, fica para trás e ficou mesmo. E acabou ficando com a medalha de prata. No 50 peito, o juvenil, o ar masculino. Aqui, foi uma prova muito boa, muito apertada. Os três primeiros colocados nadaram na casa do 31 segundos. O Thiago Simão, falei, o brasileiro, ficou a um centésimo do chileno. Foi uma vitória chilena, Maximiliano Cereceda, que bateu o recorde de campeonato. O recorde era 31,27. Tanto o chileno quanto o brasileiro nadaram abaixo desses 31,27. E o que fez a diferença foi a saída. A saída do chileno foi realmente muito boa. O Thiago tem uma Filipina melhor que o chileno, mas a saída do chileno foi bastante expressiva. E esse um centésimo manteve o chileno o tempo todo na frente. O 50 metros peito, o juvenil B feminino. Foi uma revanche do sem peito. As duas meninas, novamente, a Ana Carolina Vieira e a Nichelle Lise, que no sem peito tinha ganhado a Nichelle, e agora ganhou a Ana Carolina. As duas nadando na casa do 33, 33,15 para a Ana Carolina. E ela ficou apenas quatro centésimos de bater um recorde, que é de 2017. Ou seja, a segunda medalha de ouro da Ana Carolina no mesmo dia. Nos 50 metros nada do peito, juvenil B masculino. O recorde de campeonato para o Vitor, sem nenhum ser afetado, apertado, nada. Vitória tranquila. Foi o único abaixo dos 30 segundos e nadou para 29,10. O recorde era do uruguaio Santiago San Ruperi, de 2017, com 29,34. Aliás, o Santiago, inclusive, como o Vitor, no ano passado, estiveram nos Jogos Olímpicos da Juventude. As últimas provas individuais do dia vieram com os 400 medley nas quatro categorias. No juvenil A feminino, a Luísa Lima ficou na medalha de bronze. Segundo o bronze dela, ela já tinha sido bronze nos 400 metros da do Líber. Agora foi 5,14,77 para o bronze dos 400 medley. No juvenil A masculino, que tempasso fez, que prova. Foi a prova do dia, Stephanie Steverick, 4,32,11. O recorde era 4,40,15. Gente, ele bateu o recorde de campeonato por 8 segundos. Ele não é só o melhor nadador juvenil A masculino da história do campeonato sul-americano. Ele é por 8 segundos. Um absurdo, uma prova fenomenal. O segundo colocado deu medalha dobradinha, viu? O Pedro Henrique Ferreira acabou com a medalha de bronze, prata, perdão, 4,47,44. Os 400 medley juvenil B feminino, medalha de bronze para o Brasil. A Nichelle Lise, 5,0,5,0,2. A segunda prova dela, tirada de 50 peitos, ficou com o bronze nos 400 medley. Fechando, os 400 medley juvenil B masculino. Tendo aqui uma prova equilibrada e lembrando que o tempo do juvenil A teria ganho em juvenil B, que é uma coisa muito não usual para os homens. As mulheres até acontecem com uma certa regularidade, mas para os homens não acontece. E aqui o Pedro Cristo acabou com a medalha de prata e o Vitor Baganha ficou na quinta colocação. Fechamos hoje as quatro provas de revezamento, 4 por 200 metros, nado livre, juvenil A e juvenil B feminino masculino. O Brasil acabou vencendo três das quatro, perdeu a quarta medalha, que era o revezamento 4 por 200, juvenil B masculino. Era uma equipe realmente que nadou no sacrifício, o Brasil não estava completo. Ainda que nós tivemos o caso do Gustavo Saldo, que foi retirado da prova, porque como ele não foi retirado na prova dos 1.500 metros, nado livre, ele não pôde nadar a prova seguinte. Teve uma multa, 50 dólares, e ainda ficou de fora da prova seguinte, que era o revezamento 4 por 200 metros, nado livre. E aí o Brasil ficou com a medalha de bronze no 4 por 200. O Brasil que não perdia uma prova de revezamento em Campeonato Sul-Americano Juvenil. Desde 2015 nós tínhamos passado os invictos em 2017 e perdemos o 4 por 200, dessa vez terminando no bronze. Vamos para o último dia, Campeonato Sul-Americano Juvenil, aqui na Best Swimming. A gente volta mais tarde com todos os detalhes. A gente se vê. Até lá.